Nós somos diferentes, o Porto é diferente. E porquê é que é diferente? Nós já colocámos outras entidades para assinar um protocolo e não responderam. E o Porto é outra vez diferente porque vamos assinar um protocolo com método de Porto também. Este ano resistam-se menos 13 mortos no setor da construção do ano anterior. Isto é muito importante e deve-se muito à nossa intervenção pedagógica. Aliás, temos ali uns flyers, que vamos fazer flyers alusivos às obras da Câmara. Cada obra que tem as suas características tem que ter um flyer característico a essa mesma obra. Portanto, é para dizer que está no ADN deste sindicato, está e estará sempre, em primeiro lugar, a segurança. E quero aqui agradecer, em nome do sindicato que preside, este ato, o Sr. Presidente pode. Não tenha dúvidas nenhumas. Nós, o sindicato, como parceiros sociais, vamos cumprir fielmente aquilo que assinámos aqui. Este protocolo para muitos pode ser mais um protocolo. Para muita gente pode pensar que isto é mais um gesto simbólico. Mas a prova de que não é gesto simbólico é, recentemente, quando tivemos um problema, como sabem, com as gruas na cidade do Porto, não foi por acaso que nós os dois nos encontramos no local do acidente e imediatamente resolvemos que era preciso tomar medidas. E essas medidas têm tido um efeito muito significativo, porque, se faz, perante uma situação que causava alarme e causava risco na cidade do Porto, conseguiu-se encontrar aqui uma parceria virtuosa entre o sindicato e a Câmara Municipal do Porto. E a questão da construção civil tem hoje um significado muito especial. É que, depois de alguns anos em que a construção civil praticamente morreu, em que as cidades ficaram sem obras, subitamente houve um recrudescimento das obras. Há muito mais obras. Basta olhar para a cidade do Porto. Nós olhamos à volta e vemos gruas por todo o lado, vemos obras por todo o lado, andamos nos passeios e temos que nos desviar de tapumes. Quer isto dizer que, subitamente, surgiu um novo filão de obras. Mas, naturalmente, isto é bom, mas também é verdade que isso implica riscos, porque, subitamente, aparecem nessas obras pessoas que não estão preparadas, aparecem descuidos e aparece a pressa que, muitas vezes, é o inimigo daquilo que é bom. Se houver cuidado, se houver proteção, está-se a contribuir para uma concorrência leal. Os bons empresários estão interessados, naturalmente, também neste acordo. Porquê? Porque a concorrência desleal mais perigosa é aquela que descuida a segurança e descuida a proteção dos trabalhadores. Aqueles que querem, de facto, ter uma atividade legal gostam da regulação e a regulação passa, naturalmente, para a segurança. Obrigado.